Presidente, eu peço a sua atenção para a pergunta do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, saudar a presença do presidente do Tribunal de Justiça, o doutor José Renato Nalini, aqui na TV Assembleia. E fazer a seguinte pergunta. Nós que estamos preocupados com a questão da justiça no Estado de São Paulo, e sobretudo do acesso à democratização, do acesso à justiça, sabemos que sem servidores valorizados do ponto de vista salarial e do ponto de vista também da melhoria das condições de trabalho, essa oferta da justiça a toda a população fica prejudicada. E dentro disso, nós temos vários projetos de lei tramitando aqui na Assembleia Legislativa, que dão conta da valorização dos servidores do Judiciário. Entre eles, eu gostaria de citar aqui o PLC nº 12, que transforma o cargo de agente administrativo e judiciário em cargo de escrevente, e também o PLC nº 56, que institui no Tribunal de Justiça um nível universitário para os oficiais de justiça. Gostaria de saber, presidente, qual a posição real do Tribunal de Justiça em relação a esses dois projetos, porque nós queremos aprovar imediatamente tanto o PLC nº 12 como o 56. Então é muito importante que os servidores saibam qual que é a real posição do Tribunal de Justiça em relação a esses dois projetos. Deputado Carlos Gianazzi, que é um grande parceiro das causas da justiça, Eu já estive várias vezes, três vezes, eu acredito, no Colégio de Líderes, reafirmando o interesse do Tribunal de Justiça, por todos os projetos em curso e por esses dois também. O que nós precisamos fazer é que o governo se sensibilize e que a Assembleia consiga recursos, porque a notícia que se tem é de que impactos financeiros podem impedir a aprovação desses projetos, como nós gostaríamos que eles fossem aprovados. Até porque eu iniciei esta gestão com 1 bilhão e 300 milhões de déficit. Embora o orçamento do Judiciário seja bilionário, 7 bilhões, faltaram 1 bilhão e 300 milhões para custeio. Até porque a verba destinada a investimento é zero. Hoje não há nenhum investimento. Eu não tenho feito outra coisa senão dizer aos prefeitos que se eles não ajudarem nas reformas, nas dependências, na construção de fórum novo, o Tribunal não tem condições de inaugurar nada nesta gestão. E todo presidente gostaria de inaugurar, né? Eu gostaria de toda semana estar inaugurando alguma coisa. Então está com a Assembleia a hora e a vez de obter do governo sensibilidade para propiciar a aprovação desses dois projetos.